Mugiu é dança baguala, nascida em cima da serra Se o índio for bom no pé, te garanto que não erra Contrataram Mugiu pra tocar, num fandango lá da vacaria Era mais de onze e meia da noite, e o danado não aparecia De repente um barulho na porta, e a gauchada sorria Era ele que vinha chegando, abraçado com a dona Mugia E o Mugiu já gritou desse jeito, vou passar a mão na minha gaita Quero mostrar pra essa gente, a força deste Mugiu Taita E o Mugiu já gritou desse jeito, vou passar a mão na minha gaita Quero mostrar pra essa gente, a força deste Mugiu Taita E o Mugiu se atracou-se na gaita, dava gosto de ver o compasso Foi gritando para a gauchada, hoje eu mato vocês no cansaço Sou crioulo de cima da serra, e me orgulho daquilo que faço Vou mostrar através do meu rosto, um Mugiu do peito de aço E o Mugiu já gritou desse jeito, sou bem baixo com a minha gaita Quero mostrar pra essa gente, a força deste Mugiu Taita E o Mugiu já gritou desse jeito, sou bem baixo com a minha gaita Quero mostrar pra essa gente, a força deste Mugiu Taita Quando foi no fim da madrugada, o Mugiu continuava gritando A prudente gauchada, boenacha, que o pandango já tá terminando Vinha vindo a barra do dia, e a gaita ele já foi guardando Deu de mão, nadou na bugia, e pro rancho assim foi cantando Vim aqui pra mostrar pra essa gente, como é que se toca uma gaita Vem fazer a gauchada sentir, a força deste Mugiu Taita Vim aqui pra mostrar pra essa gente, como é que se toca uma gaita Vem fazer a gauchada sentir, a força deste Mugiu Taita Vim aqui pra mostrar pra essa gente, como é que se toca uma gaita